Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Na noite desta terça-feira Nós rezamos com o salmista Ó Senhor, escutai minha prece Ó meu Deus, atendei minha súplica Respondei-me, ó voz, Deus fiel Escutai-me por vossa justiça É o Salmo 142, versículo 1 A nossa prece se eleva até Deus A nossa súplica, o nosso pedido É apresentado a Deus E sabemos que segundo a vontade dele E os mistérios divinos Que seja cumprido sempre na nossa vida A graça e a bênção que vem dos céus Unidos a você em oração Iniciemos em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo Amém Anjo da guarda, minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Estamos debaixo da proteção de nosso anjo da guarda E ao encerrar os trabalhos deste dia Ouçamos a palavra de Deus Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas Capítulo 4, versículos de 12 a 14 Irmãos, eu vos suplico Sede como eu Pois eu também me tornei como vós Vós não me ofendestes em coisa alguma Bem sabeis que foi uma debilidade física Que me deu a ocasião de vos anunciar o Evangelho A primeira vez E não me desprezastes nem rejeitastes Em razão desta minha doença Que era para vós uma provação Mas ao contrário me recebestes Como um anjo de Deus Como o próprio Cristo Jesus Palavra do Senhor Graças a Deus São Paulo inicia este trecho Pedindo que a comunidade Imite o seu exemplo São Paulo é um homem virtuoso Que anuncia o Evangelho E por isso ele pode ser Modelo para os outros Mas é claro São Paulo nunca substitui o próprio Cristo Pelo contrário São Paulo Ele indica qual é o caminho Para chegar até Jesus E depois São Paulo cita o exemplo De quando ele ficou doente na comunidade A comunidade o acolheu E nós aprendemos deste exemplo Seja da comunidade dos Gálatas Seja do próprio São Paulo De viver todo o sofrimento da enfermidade em Deus Que nós também precisamos Saber acolher aqueles Que estão enfermos E também Sermos nós Pessoas que sabem enfrentar Com coragem Fortaleza e fé As enfermidades E dificuldades da vida E aqui eu recordo Existem enfermidades físicas Mas também Há muitas enfermidades espirituais E nós precisamos Lutar contra estas também Peçamos que o Espírito Santo Nos fortaleça E que nós sejamos Plenos da graça de Deus Para lutarmos Contra todo o mal Contra todas as enfermidades Firmados em Cristo E se a providência divina Nos concede que passemos Por uma enfermidade Saibamos tirar dela Lições de fé E de salvação Façamos agora O nosso exame de consciência Ao final deste dia Disse Jesus Sede perfeitos Como o vosso Pai Celeste É perfeito Vivo sinceramente As virtudes cristãs? Sei estender minha mão Aquele que está enfermo? E vos, ó Virgem Maria Dá-nos a benção também Vê-la e por nós esta noite Boa noite Boa noite Minha Mãe Nesta terça-feira Unidos na esperança E inspirados na promessa De Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos As três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia De nossas vidas E que Maria Nossa Mãe Nos livre de cair Em pecado mortal Pelo poder Que o Pai Eterno Te concedeu Ó Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pelo amor Que o Espírito Santo Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Rogai por nós Por vossa conceição imaculada Ó Maria Purificai nosso corpo E santificai nossa alma Oremos Ó Deus Que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças em vossa presença Isto Vos pedimos Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja à tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada a noite A você E sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora Despedir-me Boa noite Meu Jesus Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite